Aí é onde entra a vontade de conquistar o top 1. Aí eu quero superar todos os meus limites. Tô fraca, tô cansada, mas eu quero ganhar. Então eu tenho que mentalizar aquilo que eu quero pra mim, dependendo do que esteja acontecendo. É como eu digo, se morrer uma pessoa aqui, a gente vai ter que enterrar, mas eu vou ter que seguir. Porque eu trabalhei pra isso. Infelizmente, fisiculturismo é isso. Literalmente, a ficha ainda não caiu, né? Porque foi algo muito... A sensação muito inexplicável na hora. São várias sensações e emoções, mas eu consegui representar o Brasil da maneira que eu queria. Meu time integral médica e todos envolvidos nessa preparação pra conseguir essa vaga pro Olympia na estreia da Liga Profissional. Então a gente foi bem, assim, consciente de tudo que a gente queria. E eu fiz meu trabalho 200% todos os dias pra conseguir chegar no top 1 do Olympia Profissional. Eu trabalhei muito pra isso. Quando eu vou pra um campeonato, eu não vou pra brincar nem pra participar. Eu só quero ir pra ganhar. Então eu trabalho justamente pra ser top 1. Na minha mente, eu só me via campeã todos os dias, mas às vezes não é como a gente quer. Porém, essa vez foi. E foi incrível. Essa preparação me fez muito forte todos os dias, assim, cada vez mais. Eu me tornava uma pessoa mais forte. Eu venci todos os dias, né? Acho que a preparação é comigo mesma todos os dias. Lá eu só vou buscar o resultado dessa preparação. Então foi bem intenso. Acho que foi meu 1.7. Ano passado, 58. Cara, é muita evolução no ano. É muita evolução. E a gente trouxe mais peso, mais condicionamento. Tudo bem distribuído. Um conjunto completo, mas... Uma foto do lado da outra parece que é... Que não é a mesma coisa. Tinha uma menina e agora a gente tem uma Wellness Pro. E aí o que é que você tem que levar pra essa próxima competição? Eu penso em levar mais condição. Mais condição. Mais detalhes. Tá. Porque agora você é profissional, você vai estrear na liga profissional. As meninas estão condicionadas. Cortes profundos. E aí você suaviza nas poses. Mas vou te levar condicionado. Mais condicionado que no ar. Por isso que eu já comecei o pré-contest já puxando, entendeu? Antônio puxou muito porque a gente tinha 10 semanas. A gente estreia na liga profissional, era mais amador. E automaticamente quando a gente inicia o pré-contest, que a gente mexe em alguma coisinha, o atleta sente não só do físico, mas a cabeça também já começa a mudar. Eu tô em preparação, tô fraca, eu tô isso, eu tô aquilo. Tá nada. Tá nada. Porque se você não estiver fazendo, pode ter certeza que lá no palco vai ter gente que vai estar fazendo. Joga, joga, joga. Contrai. Isso. Quatro. Cinco. Então não importa se ela tá em preparação ou se ela tá em off-seas, não importa. Aqui tem que ser 100% sempre. Pra quem quer chegar no topo, se tem comida, se não tem, independente do que não tem, tem que se entregar, tem que se entregar. E a mente sempre vai te cobrar primeiro, sempre vai falhar primeiro, ela sempre vai, ah, eu isso, ah, eu tô em pré-contest. Se conecta aqui, entrega o melhor aqui. Ela vai estrear na liga profissional, o game agora é diferente e as meninas estão elevando cada vez mais o nível. Então a gente tem que entregar um físico, uma apresentação, uma beleza, tudo superado ao nível do Arnold. E a gente conseguia enquadrar o perfeito padrão. Eu sou do Pernambuco, né, de Caruaru. Na época que eu comecei, eu queria competir comigo mesma, eu queria tá sempre me superando, sempre tá em destaque, as empresas sempre me contratando, que eu trabalhava como promotora de evento. Então a promotora de evento, ela teria que ter um corpo escultural, então eu trabalhava perante isso pra que eu conseguisse sempre as ações. Na época, eu não era muito assim envolvida com essa questão do fisiculturismo. Mas aí, Samuel em casa, meu marido, falou, amor, vamos acompanhar o Mistério Olimpia. Vai competir vários atletas e eu quero assistir. Eu falei, vamos. Aí a gente contratou o Pernambuco e ficou assistindo em casa. E quando entrou a categoria Wellness, que era uma categoria que eu não conhecia, eu falei, quero ser igual a elas. Quero fazer isso, que lindo, que as meninas lindas. Aí foi quando despertou em mim aquela vontade de fazer uma preparação. Mesmo treinando há tantos anos, o meu lado era mais musa fitness, modelo, nada muito fisiculturismo. Sempre seguindo uma linha de um corpo muito limpo, muito trabalhado, um fisico bonito, harmônico. Pra onde eu saia, eu saia com as marmitas. E as pessoas diziam, não, doida, eu só saio com marmita. Aí eu falei, agita, é meu estilo, eu gosto. E sempre vim trabalhando isso ao longo dos anos, todos os dias, porque eu ainda não sabia qual era o propósito. Mas agora eu sei, tudo há um tempo para todos os propósitos de Deus. Então, hoje eu vi que tudo que eu fiz durante minha vida inteira, eu tô tendo uma grande recompensa. Continuando a fazer, claro. Aí eu comecei uma preparação em janeiro, fiz a minha estreia em abril. E depois vim para o ar, no dia onde eu fui campeã da minha categoria. Depois a gente foi para o Manscocontest Brasil, não tivemos uma tão boa colocação. Eu estava cansada, meu fisiculum respondeu bem, porém, aceitei, respeitei e continuei trabalhando. Aí eu falei para o Antônio, olha, a gente não vai mais competir esse ano, eu preciso descansar. A gente fez um off de julho a novembro. E aí, novembro do ano passado, eu falei, foi, esse off já está ok, eu estou com 73 quilos. Acho que a gente já pode começar a ir a preparação. A gente começou dia 11 de novembro e finalizamos domingo. Iniciamos para o Olympia agora. E depois nós fomos para o Arnold, onde eu era também a favorita a levar o overall e o procard. Foi sensacional. Isso é muito inexplicável. E quanto mais treinado é o físico, mais difícil é de evoluir. Então, se a gente não se atentar aos mínimos detalhes, a gente não consegue levar um Eduarda melhor do que a gente apresentou no Arnold para a sua estreia no profissional. E agora, dez semanas depois, eu consegui a vaga para o Mistério Olimpio, o meu campeonato do fisicoturismo do mundo. Era tudo o que eu pedia muito a Deus, eu tinha condições de ajudar minha irmã e meus irmãos. Enfim, muitas coisas que envolvem todo esse processo, para que me dê força, sabe? Para eu conseguir me superar, conseguir vencer. E agora, na Liga Profissional, eu tenho muito mais oportunidade para viver tudo o que eu sonhei junto com eles, com toda a minha família. Quando eu subi pela primeira vez, Jampalco, para pegar o meu primeiro número, eu falei lá em Recife. Falei, eu nasci para o fisicoturismo e o fisicoturismo nasceu para mim. Eu faço isso há 11 anos. O fisicoturismo eu faço há um ano. Mas a vida que eu vivo são 11 anos. Então, o que eu posso falar? As pessoas dizem, Duda, como você consegue ter? Eu não consegui, eu fui abdicando cada dia. Tipo assim, eu comecei a deixar de fazer certas coisas para dar prioridade ao meu físico. Para dar prioridade à minha disciplina, ao que eu queria sempre, sem saber do propósito. Que é agora o que eu estou colhendo. Eu tenho uma disciplina de dieta alimentar e todos os dias, de domingo a domingo, treino carne. Oito, nove anos. Sem manhã, acho que eu não teria chegado aqui, sabe? Porque é uma fase muito difícil, onde ninguém tem paciência. Se não for manhã, vai. Sabe? Com você ali numa finalização, acho que é muito puxado, é muito estressante. Às vezes eu falo, manhã, desculpa, eu estou fora de mim. Eu estou cansada, eu estou exausta. Porque a gente tem as dificuldades que a gente não passa para o público, né? E aí ela, não, eu estou aqui, minha filha. Vai passar. Inclusive, lá na Colômbia, eu esqueci a senha do meu iPhone. Tenho noção. Tipo assim, deu um apagão na minha mente geral. Eu não consegui entrar no meu iPhone, preocupada com as postagens, com toda a publicidade que eu tinha que fazer. No dia do campeonato, meu celular apagou, ele não ligava. Antes de eu subir, eu falei, o principal aqui é essa vaca. Depois eu resolvi esse celular. Eu fiquei bem nervosa, falei, manhã, as passagens, enfim, tudo. E ela ali sempre me apoia, né? Eu acho que sem a gente ter uma base familiar, a gente não consegue. Toda a minha família, meus irmãos, meu marido, Samuel, Rojão, viu? Perolinha, Pandora, Cristal, muita força, né? Todo o público, sonhos e seguidores do Brasil e do mundo. A gente está ficando conhecido assim, mundialmente falando mesmo. Eu tenho um gênero no Instagram do mundo inteiro acompanhando. Então é muito gratificante para mim chegar onde eu estou chegando, em conjunto com toda a minha equipe e minha família. Eu entrando no top 3, para mim, eu já estou bem feliz. Top 5, você está ficando feliz? Não, eu ficaria tranquila. Mas o top 3 seria incrível. Top 3, você seria verdade. Top 3, surreal. Mas eu vou trabalhar para isso, né? Eu vou buscar aquilo que Deus está preparando para mim, sempre com os peizinhos no chão, humildade. Trabalhar para ter os meus resultados sempre positivos. Eu acho que o trabalho sempre devolve. Mas se a gente trabalha perante algo, a gente vai conquistar em algum momento da vida. Só não vale desistir. Tá bom, Rainha? Satisfeita? Agora essa maquiagem eu passei uma hora e me refazendo o vice. O que acabou de suceder? Agora? Sim. Comigo? Sim. Com o que você me passe para o Ministério Límpico, na hora? Graças a Deus. Com o que você me passe para o Ministério Límpico, na hora do 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 Ministério L